Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e irmã hoje é domingo dia do Senhor por isso nós vamos agora então acolher este evangelho para que a palavra de Deus nos ilumine, nos fortaleça, nos dê a graça de nós podermos em tudo fazer a vontade do Senhor, hoje é o domingo da assunção de Nossa Senhora e com a intercessão da Nossa Mãe queremos agora abrir o nosso coração para que esta palavra renove a paz, o amor e a alegria na nossa vida o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel quando Isabel ouviu a salvação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu então Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva Gloravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor o seu nome é Santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam ele mostrou a força de seu braço dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometeram os nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para casa palavra da salvação glória a vós Senhor muito bem meu irmão e irmã hoje a festa da assunção de Nossa Senhora a mãe que sobe para o céu para junto do filho pai para junto de Deus e leva também no seu coração e seu ventre cada um de nós porque somos seus filhos e filhas é uma mãe que está para nos proteger para nos eliminar para interceder na vida de cada um de nós assim como ela foi visitar Isabel para dar o conforto, carinho levar a presença de Jesus a Isabel que estava isolada morando longe escondida, com medo, angustiada sozinha, idosa já não tinha mais praticamente nem forças para cuidar sozinha da gestação assim Nossa Senhora ela vem ao nosso encontro muitas vezes estamos sozinhos neste mundo achamos que estamos sós mas ela não nos abandona e traz com ela o próprio Senhor para nos fortalecer e fazer com que nós possamos vencer as barreiras da vida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e irmã que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe graças a Deus o Senhor vos abençoe o Senhor vos abençoe o Senhor vos abençoe o Senhor vos abençoe o Senhor vos abençoe